Graças a Bete, a gente se vê para todos. Como a Conselho já falou, a Fazenda Irins tem uma história bonita para Macaé, mas é só uma falinha. Bom, a Fazenda Irins foi adquirida por esse atual proprietário, um grupo, em 1999. Esse pede já estava em percadência, caindo, e foi restaurado. E, com mais uma pretensão, ele já existia alguns móveis da família Dona Ângela, a família Pinho, que era da Bahia. Então, a maioria dos móveis vieram da Bahia e outros foram construídos. Esse prédio em si, antes de uma sessão que quiser me fugir, o Gavinho fez o museu, ele foi construído em 1950, se eu não estou meia nada, e foi usado muito breve para a produção de açúcar e engarrafamento de bebida alcoólica. Foi usado de mulher e foi muito curto a utilização do prédio. Então, vocês vão visitar, aqui tem a chaminé, que o pessoal gosta de verificar, e tem a torre também, que pode ser subida, e olhar onde eram as dependências que eram utilizadas na época também da fábrica. Então, que vocês aproveitem os proprietários. Aqui, para vocês terem ideia, é uma fazenda, sim, a gente utiliza o prédio, mas é uma fazenda de um grupo que usa, a gente tem pecuária de corte. Então, além do prédio em si, a gente também trabalha com agropecuária. Então, vocês ficam à vontade, a gente está muito contente de recebê-los, e que venham mais visitas, a gente está de braços abertos aí para recebê-los. E esses móveis aí, realmente, são colecionados e com muito carinho e cuidados, para que vocês possam estar sempre visitando, estar num lugar adequado. Obrigado. Obrigadas. Obrigada.